Salve família, esse ano mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Joe GZ Hoje é o vídeo meio que medo que eu tô Vou ensinar meu amigo a andar de Shinerai, família Mano, que cagaça que eu tô Só desliga pra não bater minha bateria, pelo amor de Deus Só desliga a fechar, é Mano, tô numa cagaça aqui Mas enfim, antes de tudo, eu quero pedir pra vocês Se inscrever no canal, vamos ajudar a bater 4.100, beleza? Falta muito pouco, então eu conto com a sua colaboração, beleza? E se você não me segue no Instagram, você tá perdendo muito tempo Lá eu atualizo tudo de vocês sobre a minha vida Mano, lá nós troca ideia, eu faço enquete quase todo dia Então mano, passa lá no Instagram, beleza? É JoeGZ, Underline Oficial, beleza? Então, tô aqui com a minha gente E mano, o tema do vídeo de hoje é ensinar meu amigo a andar de Shinerai Mano, será que ele vai conseguir? Deixe seu comentário aí abaixo Basicamente o que você precisa saber Você já andou de moto Então é mais fácil ainda do que quem nunca andou Mas basicamente é tudo pra baixo Tem muito o que ensinar Só liga aí Virou Tem que apertar no freio Coloca neutro, pelo amor de Deus Tá no neutro Então aperta no freio e liga Tem que dar uma aceleradinha Bem pouco, não, bem pouco Tá ligando, parça Solta aí, deixa eu ver Ó Liguei Ó, Marcio Tô até vendo isso Engata primeiro aí Só dá um toquinho aqui Ó, pra você Quando você vai passar marcha Você, tipo assim Na hora que você vai apertar ali Você tem que voltar o acelerador Tipo, você vai Tá ligado? Não como se fosse a embreagem Quando você aperta o embreagem Então você volta o acelerador Coloca primeiro Aí Aí se você acelerar Ela já vai sair Vai devagar, caralho Aperta de novo Aperta Meu Deus do céu Aperta, caralho Mano, que medo, miado Que medo que eu tô De ensinar os outros Meu Deus do céu Tá louco Tá certa Não conseguiu trocar de marcha Passou pra segunda Então, mas você tem que voltar o acelerador Tipo, coca neutra aí Senão vai coisar Coloca o pé atrás Já tô atrapalhando Fica descalço que é melhor Vai queimar meu pé Ó Quando você tá vindo Tá suado Quando você vai passar a marcha Você acelerando É, tipo Você tá acelerando Beleza Daí você pisa E volta o acelerador E acelera de volta Entendeu? Ó a primeira Aí, ó Já passa a marcha devagar Pisa Aê, caralho Meu Deus do céu Que medo, mano De ensinar os outros a andar Mano Que medo Tá claro Ele é errado Aqui, mano Minha motorizada É uma chinela Linda, né, família Ah, família Já tá pegando jeito Ah, é fácil, mano Falei, caralho Eu falei, mano É bem mais fácil Do que a com a marcha Sem a embreagem é mais difícil Sem a embreagem é mais fácil Você só no pezinho Nem tum, tum Já era É, bem fácil Fácil sim, pô Cara, já quer dar grau Gente, caralho É assim mesmo, rapaziada Não dá nada É assim mesmo Quando eu aprendi também, mano Foi isso daí mesmo Pesa, pisa, pisa E como ele tá de chinelo Como ele tá de chinelo Rapaziada, ele tá dando um gasgado Ele não tá conseguindo Trocar de marcha Mas De boa De tênis é muito melhor, mano De boa Meu escapamento tá zoado, mano Não sei porquê Quando eu tô em alta Faz um barulho que Como se tivesse coisa Solta dentro E trocar Tentar com a CD aí de corte também Ah, não dá Isso aí não dá Não dá É só carburado, né É, ela é carburada Mas eu não sei porquê Não dá As outras dá tiro A do meu primo Dá tiro pra caralho Mas não é jet, né É 125 Isso aí não dá tiro, mano Ah, mas era Morbilhete dá tiro também Dá? Dá Não sei porquê É, rapaziada Que nem eu falei, mano Eu falo em vários vídeos aí, mano A jet é a motinha Pra você pegar mais fácil Pra você aprender a dirigir Você pega uma facilidade no trânsito, mano Faça no corredor fácil Você Podemos dizer que você pega o toque de uma moto Muito fácil Você já pula Quando você pular pra uma moto maior Você vai ter um desempenho melhor, tá ligado? Você vai ter o toque melhor na moto Então Que nem eu falo pra vocês Pegue uma Xinerai Que você Quando você pegar uma moto, mano Maior de uma 160 Uma 250 Lógico Que é muito diferente Mas É do mesmo jeito, beleza? É moto e tudo igual Beleza? Então basicamente Vou ensinar Eu vou finalizar esse vídeo aqui, beleza? Um vídeo curto aqui Ensinando o meu amigo A andar de Xinerai Ele como ele já anda de moto, mano Então ele Já sabia bastante Mas Pra quem tá começando Tem que ir um pouco mais devagar Mais tranquilo, beleza? Então tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto